Música 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 Amor Já terminei com a FHB de Farere. Então se já terminou de fazer o FHB que faz sentido. Você já quer trabalhar... Você não sabe por que vai chegar em casa e me perguntou. A minha amiga aqui está me traçando a cabeça e me apresentar essas coisas aqui? Desculpa não... Não sabe por que é limpar a casa... Não quero ser brincadeira. Quando estou com amigas, não quero em comum. Desculpa, desculpa. Deixa-me ver aí. Quem sabe, quem sabe de todos vocês devem me perguntar hoje. Mas nada, só que ela queria saber. Mano! Como está, mano? Estou bem, não sei. Eu também estou bem, graças a Deus. Sim, sim. Aqui em casa, aqui em casa está aí. Não sei do outro lado. Lá em casa está tudo bem. Papá assustou para reclamar aquelas histórias. Nada, a idade, papá, já foi embora. Entendeu? Mas agora, mano, não estou entendendo aqui. Sim. Cunhada, estou. Qual? Você não está ali ver, está aí? Agora, quem vai, afinal de contas, aqui em casa? Você é a cunhada. Mano, irmão, você não veio aqui para criar a varia. Nada, não é isso. Aqui em casa tem regra. Quando minha mulher está sentada aí, eu que faço todas as coisas de dentro. E quando você está sentada, ela faz o quê? Ela só fica, eu ajudo minha mulher. É a beleza dela. Quando você casa a mulher da cidade, quem quer ajudar? A beleza dela. Mano, o seu problema foi de crescer no mato e vir na cidade. É. Mas é que mulher, beleza, beleza. Quem disse que beleza, beleza, não faz trabalho? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não custo isso na garafa nem um pouco. Deixa eu fazer serviço ajudar minha mulher. Quem não ajuda a mulher? Quem não é escravo? Quem não ajuda a mulher? Quem não está na cabeça? Quem não está com essa dardinha? Quem fazer isso na minha casa? Que sim. Acabou, quer ver minha mãe. Quem antes o bebê vou te comentar aqui? Que sim bonitas coisas? Não temgrenします toda voulez. Que isso vai virar muito. Eu vou deixar isso pra fazer Deus. No dia, meu pai. Vou não inverse no meu為. Não pode virar mais aqui. Vocês já vão fazer outra coisa? Você está sentada Там até o bebê. O que é que você está? O filho está a murmurar o quê? Seja um senhor, me faça palá! Vê o quê, me faça. Fala, conta os acontecimentos! Eu encontrei a Valeia no estudo, a suar! O quê? Me faça que eu parei? Parei papá, parei, até parei assim... O meu filho, se você se ensinei? Há aquele problema que fez um no mago, fez ele aqui na cidade, e encontrou aquela Por que eu falei, teu irmão, não gosta de usar burotice de outro momento Aquele é burro dos burros de 1,2,3,4 burros Aquele é burro do mundo burotice Mas vamos lá, vamos lá Já, vamos lá, vamos lá Vamos lá, eu quero vir esse, me faça desideres, salão de hoje Eu, mano, salão Tá cheio Mas é que tu foi mandando te beijar em bunda, hein? Olha, eu quero saber qual é o acontecimento que está acontecendo aí Boa tarde, papá Olha, Boa tarde, não é nada, eu quero saber, estou aqui, ô Aze, Mangbaça, sabe fazer o que, hein? Eu não te disse que eu vim lá ver sozinha Boa tarde, estou estudar minha mulher Boa tarde, o que é meu filho, sabe você? Deixa ele pra cadeira, deixa ele pra cadeira, papá Não quero saber, não sei, não sei, não sei Você está a fazer burro dos burros de 1,2,3 O que é burro dos burros de 1,2,3 Olha, está fazendo o que é a Mangbaça? Você não vai levar para quem? Não vai levar para quem? Papá, minha mulher Olha, a Mangbaça, você é... Responda, espera, papá, você não vai largar a mim Não vai largar, não vai largar Não, não está a perguntar, você não dá tempo para fazer o serviço Quem deveria chegar a fazer o serviço? Ei, eu quero saber Ei, eu quero saber Ei, eu quero saber Ei, eu quero saber Ei, ei, ei Ei, ei, ei Pai, deixa ele falar como homem de casa Aqui, na minha casa, tenho regra Regra de quê? Quando minha mulher está a tomar banho Eu vou limpar a casa de banho Quando acaba de tomar banho Você está ouvindo, papá? Quando minha mulher está a lavar roupa Eu vou levar e vou estender É que a beleza dela é uma mulher da cidade Veja que beleza Você pode gerar, meu filho Que tipo de garrafa você tem? Papá, eu não vou nenhum filho Você vai ir e mandar para a minha casa para pagar o filho Amore, amore Amore, amore 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 Amore